Seguinte, tenho vários amigos loucos, daora, sangue bom, amigas, mas essa que eu vou pegar agora em especial é escola, hein? Esse aqui é dos meus, viu? É, é da senhora, né? Prazer, viu? Prazer, como é que a senhora tá? Cozinhando muito? Bastante, bastante. Acabei de deixar meu almoço pronto, aí vem o lugar. Eu que faço meu almoço todo dia. E a senhora é de São Paulo ou não? Não, eu sou de Bauru. De Bauru? É, o lugar sai meu... Perto de Agudos? É, pertinho. As pessoas que moravam em Agudos, iam em Bauru pra namorar. Hã? Pra namorar? Pra namorar. Ah, que bacana. Porque lá em Bauru tinha mais mocinha bonitinha. Da onde surgiu o apelido da senhora de Palmirinha? Ah, foi a Ana Maria que me deu esse nome. Que é a Ana Maria Braga? Ana Maria. É mesmo? E por quê? É, porque eu comecei a fazer o programa dela. É. E aí eu chamava ela de Aninha. Aí ela falou assim, ah, se você me chama de Aninha, eu vou te chamar de Palmirinha. E foi. Fiquei seis anos com ela. Aí depois foi pra onde eu fui, pra Gazeta. E fiquei lá também 11 anos. Mas já toda a vida trabalhei com comida. Que bacana. E agora nós temos os grandes chefes que você é um deles, né? Ah, muito obrigada. Tô aprendendo, viu? Tem muito pra aprender. E a gente não... A gente não sabia. A gente não tinha faculdade. Aham. Então ou você aprendia com teus pais ou então você... Não aprendia. Não aprendia. Eu inventava receita, eu fazia. Eu via sempre minha mãe fazer aquele frango com polenta. Aham, delícia. Minha avó fazia um frango com polenta muito gostoso. É. A senhora lembra muito minha avó. É. Maria Luísa. Maria Luísa. Chamava Maria Luísa, minha avó. Ela é italiana também. Ela tinha descendência italiana, sim. Italiana. É. Mesmo que a senhora não tenha feito faculdade, a senhora tem ideia de quantos milhões de brasileiros a senhora já inspirou a cozinha? Eu tenho. Muita, muita gente. É, muita gente. Eu comecei a fazer... Termina... Fazer... Fazer um curso à noite, mas acontece que meu marido falava assim que eu ia atrás de namorado. Ah, meu Deus do céu. Não acredito. Seu marido é vivo? Não, é morto já. Faleceu? Mas eu vivi... E ele tinha ciúmes, muito ciúmes? Muito ciúmes, porque eu era muito corada. Eu era mãe italiana. Bonita. Linda, lógico que é linda, corada. O rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo, onde a dor e a saudade, montam coisas na cidade. Gostosa essa música. É, você gosta. Eu gosto. Eu tava preocupada com você. Não, por quê? Eu falei, meu Deus, o chefe... Não, a senhora é a chefe dos chefes. Tá, gente. Eu amo cozinhar. Você gosta? Eu cozinho há pouco tempo. Eu cozinho há 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu comecei a cozinhar. Onde a dor e a dor e a dor e a dor e a dor. Eu comecei a cozinhar. Eu sou um fã da senhora, muito, há muito tempo. E eu também, eu também, o carinho que você trata as pessoas, sabe, Fogaça, sabe o que que acontece? Por isso que a gente cativa o nosso público, é a humildade, é o carinho. A forma de falar com as pessoas. É, a turma, o modo de você tratar as pessoas. Tratando de tratar as pessoas. Tá? E aí, olha lá, olha meus amiguinhos. É, professora, faz quantos anos tá na televisão? Ah, eu tô, acho que uns 30 anos, mais ou menos. 30 anos. 30 anos. Bastante, bastante. Mas toda a vida tô trabalhando com comida. Foi onde eu criei minhas filhas, casei as três, paguei faculdade, tudo com o meu trabalho e tudo com comida. Com comida. Por isso que eu falo pra você, quando você quer, você consegue a gente que você quer. Sim, sim. Vai atrás. A comida sacia a alma e sacia a vida. É, é verdade. A senhora já passou algum mico na televisão? Há vários mico. Programa ao vivo, acontece muito disso, né? Acontece. Quatro. Eu tava fazendo uma empadinha, uma queijadinha que eu faço. Um dia eu vou fazer pra você experimentar. E o menino que veio fazer o mexan comigo, ele adorava essa queijadinha. Aí ele falou pra mim assim, você guarda uma pra mim, que a gente vai fazer mexan e depois da hora eu sei que não vai sobrar nada pra mim. E eu tava ao vivo, aí eu falei, Paulinho, pode deixar que quando terminar eu vou dar pra todo mundo. Entrei no mico, né? Eu vou dar pra todo mundo, mas eu falei aquejadinha. Sim. Aí foi aquele auê, né? Veio e-mail, veio... Todo mundo tirando sarro. Aí, Paulinho, aí... A senhora tá com que idade? Eu tenho 86 anos. Nossa, a senhora tá muito bem. Obrigada, obrigada. Muito bem. Obrigada, mas pretendo ficar mais tempo, viu? Porque tem pessoa, Paulinho, quando chega nos 60 anos, ah, eu tô velha. Não, a velhice quem faz é você. É você e a cabeça, com certeza. É a sua cabeça. Aí você se dedica em alguma coisa que você não entra em depressão. Porque a depressão tá aí pela sociedade, né? Muitas jovens com depressão, né? Pessoas mais velhas. Isso mesmo, e eu conselho muito esses jovens. Vai em frente. Eu tenho uma banda de rock, a senhora sabia? Tenho o quê? Eu tenho uma banda de rock. Ah, você tem? Eu canto, é. Ah, é? A banda de rock. É, também gosto, também gosto. Uma coisa gostosa, uma coisa saudável. Essa música não dava pra dançar muito, né? É, muito... Eu sou muito feliz que eu tive três filhas maravilhosas. Tem neto, a senhora tem neto? Eu tenho seis netos, maravilhosos. Tem quatro bisnetos. Aham. Três netinhas. Quatro bisnetos. Três bisnetinhas. E um bisnetinho, que é o Davi. Aham. A senhora já teve restaurante? Não, não tive. Não teve, não teve vontade de ter? A minha vontade, por causa de toda a vida, foi de ter um chumac, uma casa de chá. Certo. Tá. Agora eu consegui fazer um café. A senhora inaugurou um café, né, na Paulista? É, um café. Público. Gente, você não sabe como estão me sentindo nessa carona desse carro maravilhoso de Pogaça. Gente, olha, é maravilhoso. Muito obrigado, Pauline. Já pensou? A senhora é muito especial. A senhora é muito especial. Eu ganhei, eu ganhei o seu, eu ganhei o seu, eu ganhei o seu, eu ganhei o seu. Pato esse amor, me mata a solta a mim. Esse homem. Ah, eu vou lá. A senhora se emocionou? Não, graças. Isso aqui tá prendendo. Muito obrigado, Pauline.